Nós temos liberdade de nos aproximarmos de Deus, de termos comunhão com Deus, de termos intimidade com Deus. Olá, é muito bom entrar na sua casa, no seu lar, aí onde você está, com este programa, com este projeto Tempo de Comunhão. A palavra de Deus nos diz que, pelo pecado de um homem, Adão, todos se tornaram pecadores porque somos descendentes de Adão. Mas também pela obediência de um homem, Jesus Cristo, nós nos tornamos justos se aceitarmos o sacrifício dele. Impressionante isso, a vida cristã, o cristianismo, não diz que a minha obediência me torna justo aos olhos de Deus. Deus diz, sim, que a obediência de Jesus e aceitando a obediência dele, eu e você nos tornamos justos. É muito mais leve, é muito mais fácil, é só receber pela fé, é só crer, é dizer, ok, eu concordo, eu aceito. E aí, aos olhos de Deus, eu e você somos justificados pela obra de Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí no seu lar. E o que é maravilhoso, a vida com Jesus é leve, é gostosa. Aceite, Jesus. Esse é o objetivo de estarmos aqui. Não compartilhando uma religião, não compartilhando um pensamento humano, ideológico, filosófico, não. Compartilhando que eu e você podemos estar na presença de Deus, tendo paz, alegria, vida abundante, através da obra de Cristo Jesus. Nós queremos convidar você agora para um momento muito especial, para uma música de louvor a Deus. Depois, uma mensagem. Logo a seguir, nós voltaremos então para o nosso tempo de oração, para o nosso tempo de comunhão. Deus abençoe você ricamente. Fica aí, eu tenho certeza que vai valer a pena. Aleluia, glória e louva a Ti, Senhor. Aleluia, glória e louva a Ti, Senhor. Aleluia, glória e louva a Ti, Senhor. Jesus, Jesus. Voamos, vidas, 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 vidas. Eu amo, Deus abençoe você ricamente. CEL. Aleluia, glória e louva a Ti, Senhor. Senhor, glória e honra a Ti, Senhor, glória e honra a Ti, Senhor. Jesus já tinha todas essas unções, já estava realizando um ministério poderoso, era guardado com grande expectativa por todos, mas ainda lhe faltava uma, uma unção. E uma mulher é quem toma as honras e ela vem ungir a Jesus, o Filho de Deus, o leão da tribo de Judá. Agora, depois dessa unção, depois desse óleo, desse naro, desse perfume sobre a cabeça de Jesus, agora Jesus também poderia ser conhecido como a rosa de Saron, o lírio dos vales, o bálsamo de Gileade, aquele que é agradável. E isso foi produzido por uma mulher. Aleluia. E esta unção, ela é percebida pelas narinas. Esta é a unção do perfumista. Esta é a unção que eu e você ofertamos a Deus. A Bíblia fala que é a unção produzida pelo temor do Senhor. A base, o elemento base desse ungüento é o temor do Senhor. É o temor do Senhor. Quando eu falo temor do Senhor, eu não estou falando de medo, eu não estou falando de pânico, não estou falando de pavor. Não, não. Esse temor do Senhor é formado por reverência, é formado por honra, é formado por amor ou devoção, se você preferir. Esses três elementos, reverência, honra e amor, são os ingredientes que você coloca na substância chamada temor do Senhor. E quando você mistura esses três ingredientes, reverência, honra e amor, na base chamada temor do Senhor, você produz um ungüento, um nardo puro, um perfume de extraordinário poder. Aleluia! Aleluia! Alguém entendeu? Glória a Deus! Quando nos inclinamos diante da vontade de Deus, quando nos inclinamos diante da palavra de Deus, o inclinar-se, o curvar-se em obediência, é a produção da adoração. Somos sacerdotes. Adoração é função sacerdotal. Meu Deus! Mas é a adoração que exala um perfume incrível. A adoração produz esse perfume. A adoração sem o temor do Senhor. Já aprendemos isto. A adoração sem temor é bajulação. Deus não aceita bajulação. Mas a adoração com o temor do Senhor é a adoração que Deus aceita. Porque essa adoração é a base para esse perfume que somente nós podemos produzir aqui na terra. Aroma único, extasiante, exclusivo. Como perfumistas que somos, nós começamos a produzir um guento raro. É na verdade um perfume inigualável. Existe a palavra do Senhor. Você se inclina temendo a palavra do Senhor. Você tem a base para o perfume. Agora você acrescenta reverência a Deus, honra a Deus, amor a Deus. Aleluia! Você está produzindo este perfume. Por isso que eu e você somos perfumistas. Queridos, ouça isso. Anjos não podem produzir este perfume. Nem arcanjos, nem querubins, nenhum outro ser espiritual consegue produzir este perfume. Somente eu e você, somente homens e mulheres aqui na terra é que conseguem produzir este perfume e ungir a Cristo Jesus. Somente nós, somente nós, somente nós. Por isso agora diga, sabendo o que você está dizendo, diga assim, eu sou um perfumista. Mais uma vez, eu sou um perfumista. Terceiro pensamento, terceiro ponto, o cumprimento. Depois que Jesus recebeu esta última unção, ele já tinha as três primeiras dadas por Deus, agora recebe a última dada por Maria. Depois que Jesus recebeu esta sua última unção, momentos depois, Jesus foi preso. Ele sai de Betânia. Ele volta em direção a Jerusalém. E na madrugada do dia seguinte, ele foi preso. Ele é levado para a sala, para o tribunal de Pilatos. A esposa de Pilatos fala com ele, dizendo o seguinte, olha, eu tive um sonho. Este sonho é de Deus. Vamos trazer para você uma pessoa. não coloque a mão ali. Não se envolva nesse caso, Pilatos. Mas eu sou autoridade, eu sou o responsável por decidir o que fazer com ele. A esposa dele diz, mas saia daí, fuja daí. A audiência estava marcada. Pilatos entra na sua sala. Olhando pela janela, lá fora uma multidão, tumulto, agitação. E ele pensando nas palavras que a sua esposa havia lhe dito, devido ao sonho que ela recebeu de Deus. Ele não percebe, mas aqui do outro lado, introduziram Jesus. Ele já havia sido esbofeteado, já tinha uma coroa de espinhos na cabeça. Ele já estava ensanguentado. mas Pilatos ainda não havia percebido que ele já estava em pé ali na sua sala. Ele ainda estava ouvindo o ruído da multidão, da turba lá fora. Mas de repente ele sente um cheiro diferente. Ele sente um perfume diferente. Algo diferente entra na sala daquela corte. Ele olha para o lado e ele vê Jesus. E ele começa a tremer. Ele começa a temer. Ele diz, esse perfume está vindo dele? Esse perfume está sendo exalado dele? Dele? Esse perfume é um perfume raro? É um perfume caríssimo? Esse perfume é perfume de príncipes? Esse perfume é perfume de reis? Se esse rapaz é ensanguentado com essa coroa de espinhos na cabeça, se esse moço que está aqui na minha sala está exalando esse perfume, ele não é um qualquer. E ele disse, traga-me uma bacia, deixa eu lavar as minhas mãos, eu não quero me envolver nisso, eu não tenho autoridade para julgar reis. Ele sai da sala de Pilatos, ele é entregue na mão dos soldados, dos escribas, dos fariseus, o alvoroço cresce, agora ele é levado para um lugar chamado Gólgota, Calvário, carrega a pesada cruz, pensando em mim, pensando em você. Chegando lá, pregaram ele na cruz, pregaram ele na cruz, a cruz é erguida, de um lado estava um ladrão, do outro lado estava o outro ladrão, a palavra de Deus nos diz, em Cantares, no capítulo 4, levanta-te vento norte, assopra no meu jardim, acorde, levanta-te vento norte, venha vento sul, sopre em meu jardim, para que a sua fragrância se espalhe ao seu redor, que o meu amado entre em seu jardim, e saboreie os seus deliciosos frutos. Ele está ali pregado na cruz, aqui está um ladrão, aqui está o outro, e vem um vento norte, passa pelo primeiro ladrão, passa por Jesus, o primeiro ladrão não sente o perfume, não sente a fragrância, o vento era contrário, ele diz, ei, 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 você que diz que é rei, você que diz que é Deus, você que diz que é isso, você que diz que é aquilo, ei, por que você não salva você mesmo? por que você não desce da cruz? por que você não nos liberta dessa cruz? O vento passa por Jesus, pega o perfume do vento, do nada, e continua aquela brisa, e o outro ladrão sente o perfume, o outro ladrão sente o perfume, ele diz, ei, 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 não, 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 ele, ele não é um qualquer, você não está sentindo o perfume de Cristo, ele não é um qualquer, ele não é um assaltante, ele não é um bandido, bandido, escória, não tem esse perfume, não tem esse cheiro, ele olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor entrar no seu reino, Jesus disse, eu declaro que hoje, eu declaro hoje, eu declaro hoje, você estará comigo no paraíso, você estará comigo no paraíso, e aí Jesus, entrega o seu Espírito ao Pai, e morre, vem José de Arimateia, um homem rico, vem remover o corpo de Cristo, desce-lo da cruz, colocar no sepulcro, quando José de Arimateia desce o corpo de Jesus, com algumas pessoas ali, ele percebe algo diferente, ele diz, espera lá, aqui não tem cheiro de morte, aqui tem cheiro de vida, o que está acontecendo? Ele rola num lençol o corpo de Jesus, leva para o túmulo, e o texto diz que no primeiro dia da semana, algumas mulheres vão ao túmulo, levando ervas aromáticas, elas queriam embalsamar, perfumar o corpo de Jesus, aí o texto diz que chegando lá, a pedra havia sido removida, elas olham, não tinha o corpo de Jesus, ela fica aflita, era madrugada, havia neblina no jardim, e ela ali chorando, triste, agora cadê o corpo? O corpo de Jesus, o corpo do nosso mestre, cadê? De repente, sopra o vento sul, no jardim, Jesus, ali atrás de uma árvore, ressurreto, o vento sul passa por ele, e chega aonde as mulheres estavam, e elas começam, e elas começam a sentir isso, que perfume é esse? Isso é rosa de sarom? Não, mas será? Não, é lírio, lírio dos vales. Não, não, não pode ser. Não, não, mas que perfume é este? Isso deve ser bálsamo de gilhade. Não, não, mas aonde está vindo? Elas caminham em direção a esse cheiro, aonde esse cheiro estava vindo, e elas olham e veem um homem ali, elas dizem, não, é o jardineiro, ele lida com flores, ele está perfumado das flores, que ele lida, que ele manuseia. Elas dizem assim, ah, se o senhor pegou o corpo dele, diga para nós, aonde está? E dizem assim, mulher, por que choras? Mulher, por que choras? por que você procura entre os mortos aquele que já está vivo? Meu Deus, meu Deus, ela diz, mas aonde está o corpo dele? Ele diz assim, Maria, ela leva um susto, ela leva um susto, ninguém tinha tanta doçura, tanto amor, tanta candura, tanta graça, no timbre da sua voz, como ele tem. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é a sua luta, o seu sofrimento, mas saiba de uma coisa, um dia, você ouvirá o seu nome, pronunciado por ele, um dia você ouvirá o seu nome, pronunciado com ele, talvez tenham colocado o seu nome, já em confusão, um enrolo, talvez tenham chamado, gritado o seu nome, fulano, Pedro, você sente um ódio na fala, quando menciona o seu nome, um desprezo, um descaso, mas saiba que um dia, ele vai chamar você pelo seu nome, e ao chamar o seu nome, ele diz, as ovelhas, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, aí você saberá que ele, que está te chamando, ele está mencionando o seu nome, ele, 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 não é nenhum outro, é ele, ele, ela corre até onde ele está, quer se lançar aos seus pés, ela se prostra, ela adora, aleluia, aleluia, aí estava ele, perfumado, mais uma vez, pela adoração, aí estava ele, perfumado, mais uma vez, pela reverência, pelo temor do Senhor, pelo amor, meu Deus, meu Deus, eu quero concluir, não quero cansar você, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, as graças a Deus, que sempre nos conduz, vitoriosamente em Cristo, se eu fosse você, eu dava um grito de aleluia, eu vou ler mais uma vez, mas graças a Deus, que uma vez por ano, me conduz, vitoriosamente em Cristo, mas graças a Deus, que sempre, mas graças a Deus, que sempre nos conduz, vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio, aleluia, ele exala, em todo lugar, a fragância, exala, em todo lugar, a fragância de Cristo, eu e vocês, exalamos, o bom perfume de Cristo, 1 Coríntios 12, 27, ora, vocês são o corpo de Cristo, diga comigo, eu sou ungido, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo, por isso, sobre nós, repousa, esta mesma unção, e por isso, que eu e você, levamos, o perfume de Cristo, que texto tremendo, porque nós somos, para, com Deus, o bom perfume de Cristo, o bom perfume de Cristo, nós temos, o perfume de Cristo, porque somos, membros do corpo dele, aleluia, somos nós, os perfumistas, que ungimos a Cristo Jesus, deleita-te no temor do Senhor, exale o perfume de Cristo, esse nardo, somos nós, como eu tenho dito, que produzimos, temendo a Deus, inclinando-nos, inclinando-nos, diante dele, aleluia, 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 sim Senhor, com o coração vibrando, de boas palavras, recito os meus versos, em honra, ao meu Rei Jesus, seja a minha língua, como a pena, de um hábil escritor, és dos homens, o mais notável Jesus, derramou-se graça, através dos seus lábios, Jesus, visto que Deus, te abençoou, com a unção, de poder, de milagres, com a unção, de pregar, com a unção, com a unção, de operar maravilhas, prende a espada, a cintura, ó poderoso, cobre-te de esplendor, e majestade, na tua majestade, cavalga, vitoriosamente, pela verdade, pela misericórdia, e pela justiça, que a tua mão direita, realize efeitos gloriosos, duas flechas afiadas, atinge o coração, dos inimigos, do rei, debaixo dos teus pés, caem as nações, o teu trono, ó Jesus, subsiste para todos sempre, cetro de justiça, e cetro, é o cetro do teu reino, amas a justiça, e odeias a iniquidade, por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te, dentre os teus companheiros, ungindo-te, com óleo de alegria, meu Deus, todas as tuas vestes, exalam o aroma, de mirra, aloés, e cássia, nos palácios, adornados, de marfim, ressoa os instrumentos, de corda, que te alegram, filhas de reis, estão entre as mulheres, da tua corte, a tua direita, está a noiva real, a igreja, enfeitada de ouro puro, de ofi, ouça, filha, considere, incline-se, em temor, e adoração, aquele que tem ouvidos, voltados para ti, e te ama, e te cuida, meu Deus, o rei foi cativado, pela tua beleza, a igreja, honre-o, ame-o, pois ele é o teu senhor, a cidade de Tiro, trará seus presentes, seus moradores mais ricos, buscarão o seu favor, cheia de esplendor, está a princesa, em seus aposentos, com vestes, enfeitadas, com fios de ouro, em roupas bordadas, és conduzidas ao rei, acompanhada de um cortejo, como que cortejo de virgens, vocês são levadas, à presença, com alegria, exultação, somos conduzidos, ao palácio do rei, nós, os filhos de Deus, ocuparemos, o trono, de Jesus, juntamente com ele, por toda a terra, saberão, que ele, é o nosso rei, meu Deus, perpetuarei a tua lembrança, por todas as gerações, por isso senhor, breve, muito em breve, todas as nações da terra, se prostrarão, diante do senhor, e te louvarão, aleluia, sabemos que você, está sendo edificado, porque é a palavra, de Deus, não é a palavra humana, é a palavra de Deus, que está sendo, compartilhada, dividida, com você, e com toda a sua casa, vamos orar, vamos falar com Deus, seja qual for, a sua necessidade, saiba, Deus é poderoso, poderosíssimo, para poder estender a mão, quando nós falamos, sobre estender a mão, Deus estender a mão, é uma expressão, que a Bíblia diz, que a mão de Deus, é o Espírito Santo de Deus, então quando falamos assim, Deus vai estender a mão, é o toque do Espírito Santo de Deus, na sua vida, no seu coração, restaurando você por completo, vamos orar, Pai Celestial, muito obrigado, nós podemos falar contigo, não pelas nossas obras, não pela nossa obediência, não pela nossa justiça própria, não, nós somos justificados, aos teus olhos, pela obra de Cristo Jesus, e o Senhor nos vê, justificados, purificados, santificados, Deus muito obrigado, essa é uma vida gostosa, essa é uma vida plena, essa é uma alegria completa, Deus muito obrigado por isso, são centenas, e centenas, e centenas, e centenas de pessoas, que estão nesta hora, orando conosco, Pai, o Senhor é onipresente, o Senhor está em cada lar, em cada casa, em cada quarto de hotel, o Senhor está, ao lado dessa pessoa, nesta hora, Espírito Santo, dedo de Deus, mão de Deus, toque este coração, trazendo salvação, trazendo cura no físico, alegria, paz, este coração aflito, este coração com medo, inseguro, este coração sem perspectiva, para o amanhã, sem razão de viver, sem motivo de acreditar, Senhor, que essa paz, entre nesse coração, que a chama do teu Espírito, possa tocar essa vida agora, trazendo uma nova mentalidade, uma nova perspectiva, de ver a vida, ver a vida, como o Senhor a vê, Deus, nós declaramos a bênção do Senhor, declaramos que toda a ação, toda a obra das trevas, caia por terra, seja anulada agora, em nome de Cristo Jesus, Deus, muito obrigado, aleluia, é muito bom estar com você, nós queremos dizer a você o seguinte, daqui a pouquinho, às nove e meia da manhã, nós temos um culto, uma celebração, aqui na nossa igreja, se você não puder vir nesse horário, às nove e meia da manhã, venha às seis da tarde, dê um colorido diferente ao seu domingo, mude a sua rotina, ao invés de você ter sempre aquele mesmo domingo, nós convidamos você a ter um domingo feliz, para que você inicie uma semana feliz, com uma nova dimensão, uma nova perspectiva no seu viver, você é o nosso convidado de honra, permitindo Deus, nós voltaremos então, no próximo domingo, neste mesmo horário, fique na paz, de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto